O Brinquedo Duplink Ai, ai, besa logo e abre esse olho Waldo, Waldo, fica calmo Olho adormecido Gosta de desafios? Já conhece o toche? Baixe o toche e divirta-se com suas aventuras Rápido, restam poucas unidades Eu quero, eu quero, é tão legal Por favor, por favor, eu quero toche Não é fácil cuidar de um toche, não sobra tempo pra brincar com o Mestre Yudi Eu juro, eu cuido bem dele O meu sonho é ter um toche Por favor Por favor Tá bom, pessoal, então tudo bem Mas só se prometer cuidar bem dele Só se me prometer cuidar bem dele Sim, sim Está pronto para se divertir cuidando de um toche? Bem-vindo ao nível 1, prepare-se Viva Nunca viu uma coisa tão emocionante Não sei como vivemos tanto tempo sem um toche Mamãe, você também Toche, 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 toche É aqui onde dormimos Vamos ver quem dormiu primeiro? O que foi? Shhh, vai atrair a mãe Talvez queira dançar de novo Acho que ele precisa comer Sim, 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 acho que precisa comer Eu vou ver o que você come Não, não, não Talvez queira ver a nozela Será que ele não precisa de um banho? Isso, foi o que eu disse Um banho Ah, o que foi agora? Eu não quero mais brincar Não é só diversão Você prometeu cuidar dele Seu toche está meio sujinho Papai, me ajuda a limpar aqui O toche é feio Tu, 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 tu O toche é feio Que nojo Ai não, de novo não Olha, olha Um beckyode, um beckyode Olha Meu neferito Você prometeu cuidar dele Eu acho que ele está querendo um banho Ele quer ser penteado Ele está querendo Já sei, querendo comer Ele só está querendo Já sei, querendo dormir Não acredito, ganhei Tchau, toche Parabéns, meu niverito Você cuidou muito bem dele É, ganhei Consegui me livrar do toche Mas quando o toche vai embora O jogo termina Você está pronto para cuidar de três toches? Bem-vindo ao nível dois Prepare-se Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau